O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Rolim de Moura, se uniu à campanha nacional Setembro Amarelo, focada na prevenção ao suicídio, oferecendo apoio emocional e conscientização para a comunidade. A campanha, que ocorre durante todo o mês de setembro, busca sensibilizar a população para a importância do diálogo aberto sobre saúde mental e o combate ao estigma, que envolve transtornos psicológicos. O suicídio é um problema sério no Brasil. Segundo dados oficiais, todos os dias 38 pessoas tiram a própria vida no país. Além disso, outras 31 pessoas são internadas após tentarem tirar a própria vida. Esses dados indicam uma dura realidade e revelam a necessidade urgente de medidas eficazes. O CRAS de Rolim de Moura, em parceria com profissionais da saúde e da assistência social, está promovendo iniciativas neste sentido. As ações visam não apenas atender quem está em sofrimento, mas também preparar familiares e amigos para identificar sinais de alerta e oferecer suporte emocional, como afirma Giovanni Martins, assistente social. Estamos utilizando aí as mídias, os meios de comunicação para estar alertando a população, porque a principal causa de suicídio é a depressão. E a depressão, ela tem várias motivações. Principalmente hoje nós estamos aqui no CCI, no Centro de Convivência do Idoso, falando sobre essa temática, porque pode ser que o idoso esteja sofrendo violência doméstica, mas pode ser também uma criança, um adolescente, uma mulher, né? Então, nós temos pessoas assim que foram exploradas financeiramente. Nós alertamos a população que tem um cuidado com a questão de empréstimos bancários. Nós temos aqui no Centro de Convivência do Idoso, idosos que poderiam ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, mas há quatro anos estão pagando empréstimo bancário. E isso, muitas vezes, compromete até metade da renda do idoso. Nós estamos à disposição, o CRAS, CREES, Conselho de Telar, toda a rede de proteção social para atender as pessoas que têm algum sintoma de depressão. A prevenção passa por escutar ativamente as pessoas, oferecer acolhimento sem julgamentos e assegurar que quem enfrenta desafios emocionais têm acesso a tratamentos adequados. Além disso, a campanha avisa disseminar a ideia de que buscar ajuda é um ato de coragem e não de fraqueza. A campanha reforça que, apesar dos números serem alarmantes, é possível reverter essa realidade com conscientização, cuidado e, acima de tudo, empatia. O apoio a quem está em sofrimento pode salvar vidas. O apoio a quem está em sofrimento, o apoio a quem está em sofrimento,